Eu moro na fazenda pela simplicidade Mas tenho apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carrinhos formados Mas no fim de semana eu tô correndo grato Eu sou vaqueiro, não troco muito L.O. com nada na cidade Correndo grato, eu só fiquei primeiro E mesmo esporta é maquejada Eu amo ser vaqueiro, eu sou do L.O. Vaqueiro preparado, filho do fazenda e amante do gato Eu sou do interior Eu tenho três apuros cavados e regados Eu sou do interior Vaqueiro preparado, filho do fazenda e amante do gato Eu sou do interior Cavado e regados Eu moro na fazenda pela simplicidade Mas tenho apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e alguns carrinhos formados Mas no fim de semana eu tô correndo grato Eu sou vaqueiro, não troco muito L.O. com nada na cidade Correndo grato, eu só fiquei primeiro E mesmo esporta é maquejada Eu amo ser vaqueiro, eu sou do interior Vaqueiro preparado, eu sou filho do fazenda e amante do gato Eu sou do interior Eu tenho três apuros cavado, eu tenho três apuros cavados e regados Eu sou do interior Vaqueiro preparado, filho do fazenda e amante do gato Eu sou do interior Eu tenho três apuros cavados e regados Eu sou do interior 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 Olha eu nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água em canar Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da chave Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um avião E agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Eu tava lá só de caçar Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Eu tava lá só de caçar Alô Deteclas Alô Adão Puxando o pole e me vinhou Olha eu nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água em canar Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da chave Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um avião E agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Eu tava lá só de caçar Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Eu tava lá só de caçar Alô Marli, sou eu na fotografia Já que dava pra todos sem rir Oh, oh, como é diferente Anel do Filho E quando eu passo de Hilux A novinha gosta Só porque tenho dinheiro E sou maqueiro da roça Ela não gosta de cavalo É só da minha Hilux A novinha quando chega fica assim Elas gostam de gasolina E quando eu ligo Meu paredão A novinha fica louca É na pegada do raqueiro Ela se liga é na pegada do patrão E eu tô na minha Hilux Só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui A partir de hoje eu vou tirar você do cabaré Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha filha Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Ai, all the time, all the time Vem dar o tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô falando Só tô pedindo tempo, eu não tô recusando O problema não é você Tenho receio de mim morrer Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me honrar Eu tô com medo de me animar Eu tenho medo de me установ Eu tenho medo de me animar Me dá o tempo pra pensar Tem que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, eu não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Você vai deixar a porta aberta pra o nosso senhor Na meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e tô te desejando E você sabe ficar disfarçando Com seu marido não notar Eu sei que você tava carente, mas já me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando tem vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama, eu vou No safá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua campana, a gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta pra o nosso encontro Na meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Tempo que eu tô te olhando e tô te desejando Mas você sabe ficar disfarçando Pra seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando tem vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama, eu vou No safá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua campana, a gente faz amor Ou na sua campana, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando tem vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama, eu vou No safá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua campana, a gente faz amor A gente faz amor Você é um filho O que é nosso? O que é nosso? Falando é teclas O nome é diferente Tecai Ventos Olha a mensagem que chegou O coração vermelho O coração vermelho Mas logo agora Eu tava te esquecendo Eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esquecendo Já esqueceu que me deixou Eu te esquecendo Eu te esquecendo Eu te odeio Eu te odeio Eu não te quero Eu não sinto mais nada Eu te esquecendo Eu te esquecendo O que é meu amor Eu te esquecendo Eu só esquecendo Eu te esquecendo Já esquece Queria me ver bem E eu agi feito um louco de novo Eu só queria estar bem Só que eu não vou dar a ver Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Queria você de volta Nessa dor ter um fim Se eu soubesse voar Eu ia me buscar agora Nessa dor ter um fim Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito um louco de novo Porque eu poderia estar bem Só que eu não vou dar a ver Eu tô sofrendo de novo Eu tô sofrendo de novo Eu tô sofrendo de novo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduzir, me enfeitiçou, diz que me é Então por que cuidou também de mim Me seduzir, me enfeitiçou, diz que me é Mas comigo não ficou Alô, 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 Mara e Sorrida, fotógrafo Um abraço, meu serijo Um abraço, meus queridos Um abraço, meus queridos Um abraço, meu amor Legenda por Sônia Ruberti